Bom dia galera, estamos com o melhor jogador, Telbato, a equipe do... Telbato, camisa dele, o Gavião do Tri Gavião do Tri, esse cara joga bola demais, é um craque, várias equipes que é ele no time Este cara é o fenômeno do futebol de Itapipoca, tamo junto, misturado, fala aí Eu vou mandar um alô aí pros meus amigos aí, né, todos meus amigos, minhas amigas Aqui, né, aí também um alô pro todo jogador do time, o Gavião do Tri Todos os esportivos de Itapipoca e da região dos exteriores E um alô aí pro meu amigo Marzinho Braga, da Rádio Itapipoca Também um alô aí pro meu amigo Kels, do Novoi Itapipoca Ali meu amigo Fátima, o melhor churrasco ali do Novoi Itapipoca, Ceará E aí o Imari Zé no Tate também E tamo junto, papai Tamo junto, misturado, esse cara aqui joga bola demais Mas esse joga bola demais, é um craque, é um craque Da Rádio Itapipoca, Ceará, show papai